E aí galera, quem tá junto? Estamos aqui em Holandia, Copa Regional. Tô aqui com o filho do Juliano, Mariano. Brincadeira, foi bem pra caramba. Legal, oitavo lugar aí. Gente, olha, não foi lá que puxou ele. É o seguinte, eu peguei o oitavo do Sub-45 também. Mantido como lá em casa em Minas Gerais. O meninão aqui, eu e ele, trocando, descansando, eu e ele, um no outro, na roda do outro. Eu cheguei devido a ele mesmo, que ele fazia eu descansar e tal, e puxava eu. Aí joguei a corda nele. Então eu cheguei em oitavo, graças a Deus. Galera da Copa Regional, pódio, tem que ser até o décimo. Senão eu era pódio oitavo, vou ficar fora do pódio. É isso aí, gira junto. Obrigado aí, valeu, gira junto, Guga. É isso aí galera, mas ó, é isso que é o mountain bike. Existe uma disputa, uma competição. Mas no fundo, no fundo tá todo mundo junto. Um ajuda o outro. O importante é isso, é uma disputa saudável. Ou pode é consequência. Parabéns, policial, agradeço. Parabéns. Valeu galera do Gira Junto. Valeu Gira Junto, tamo junto.